O galão me ligava e falava assim, amanhã você tá fazendo o jogo do Corinthians à noite, você entra às cinco. Daí no outro dia ele me ligava e falava assim, amanhã você entra às oito da manhã, sabe? Então você não consegue se organizar na vida. E isso facilitava, né, você ter horário fixo, tá? É, muda em cima da hora e tal. O problema é ficar de stand-by, que foi assim que eu fui demitido. O que aconteceu? Hã? Que você saiu agora foi por causa de quê? Cara, eles me falaram assim... Você tava o quê? Você tava como repórter de campo da Globo? É, repórter. Eu tava com o repórter. A alegação que eles me deram foi corte de custos e problemas com jornais. Como assim, jornais? É, tipo assim, algum jornal deve ter reclamado da minha atuação como repórter. O que eu acho estranho. Porque assim, eu fazia o Sport TV News de manhã, perguntei, tudo bem? Não, foi ótimo. Eu tinha acabado de fazer a Globo News nas Olimpíadas, que foi muito legal, repercussão espetacular. Ah, a Olimpíada do ano passado mesmo? Sim, é, de 2020. Você imagina assim, você é repórter de esporte numa empresa que vai cobrir os Jogos Olímpicos. O que é o mais legal? Você tá na Olimpíada. Claro, sim. Você tá em Tóquio. O que é o segundo mais legal? Tá onde estão acontecendo todos os programas olímpicos, que era no Rio. Qual que é o terceiro mais legal? Ah, você cobrir a Olimpíada, na Globo. Em São Paulo, você vai fazer os griférios. Qual que é a pior coisa? Você tá num canal de notícias falando da Olimpíada. Tipo assim, ah, é uma oportunidade e tal. Então, beleza, vamos pegar a oportunidade. Não era feito isso? O quê? Na Globo News ter coisa da Olimpíada? Não, não tem, não tem esporte. Vamos fazer um negócio legal. O que eu fiz, nunca ninguém fez. Cara, eu daria esse exemplo pra todo mundo. Não tive oportunidade, porque não deu nem tempo. Mas se você pegar o que eu fazia e colocasse no Bom Dia São Paulo, com a audiência que tem o Bom Dia São Paulo, cara, eu ia estourar. Tipo assim, ia viralizar muito. Pô, audiência de Globo News. Então, quem queria saber de Olimpíada, não ia na Globo News ver. Ia ver no Sport TV. Ia ver na Globo. Ia ver nos programas. Então, eu tava bem escondido. E mesmo assim, eu tive uma repercussão muito boa, que eu fazia as brincadeiras, levava os instrumentos, os aparelhos das modalidades, fazia o jornal engessado, que só falava de política, de economia, de problemas, de crime, ter um momento de relaxamento. O Conexão, no Globo News, tem três horas, com três apresentadores, um em Brasília, um em Rio e São Paulo. Complicado, um jornal complicado de colocar no mar. Cara, apareceu muito bem. Tanto que no dia que eu fui demitida, tava falando pro galão assim, porque a Globo News me pediu pra eu ficar fixo. Você ia ficar fixo falando de esportes. Eu achei que eles estavam me chamando pra dar essa notícia. Cheguei lá, estamos oficializando o seu desligamento, assina aqui e vai embora. Nossa, não fazia ideia, então. Não fazia ideia, não fazia ideia. Porque eu achei que eu tinha vivido um bom momento. Então, assim, essa desculpa de que os jornais estão reclamando de você, eu não acredito. E pode ser um corte de salário, fizeram uma conta, sua idade versus seu salário, não dá mais pra gente, porque a gente precisa fazer corte de gastos, a gente tá mudando o perfil dos repórteres, o perfil da empresa está mudando, e você tá saindo. Isso eu acredito e concordo. E não tem problema nenhum. Quando eu sair, claro que eu fiquei chateado. Claro. Mas eu entendo, eles têm o direito de mandar embora quem eles quiserem. Mas, pô, seja honesto na hora de mandar embora. É, mas, cara, assim, eu acho que é uma situação muito difícil, né? Porque quem me manda embora, tipo assim... Você tá lá há 16 anos, né? 16 anos. O meu chefe direto é meu amigo, um cara que jogava futebol comigo, que saia tomar cerveja com ele, sabe? Então é uma situação difícil, é uma situação delicada, né? E na Globo eles têm treinamento pra demissílio. É mesmo? É, passam por treinamento. Tem... Os advogados lá, né? Saber como é que é, tipo... Vou até dar um exemplo, assim, ninguém é mandado embora à tarde. É sempre de manhã, entendeu? Pra dar notícia logo e tal. E, assim, você sentou, você não vai falar assim, ah, então, sabe? Você não vai enrolar, você vai dar notícia na lata. O que aconteceu no dia? Eu tava de Dubai, e eu pedi pra chegar um pouquinho mais tarde. Falei assim, ó, eu tô de Dubai, se acontecer alguma coisa, eu saio daqui onde eu tô e vou direto pra onde eu tô aqui e tal. É que eu... 11 horas da manhã é muito ruim, porque eu tenho que deixar minha filha na escola. Se eu deixar minha filha na escola mais cedo, eu tenho que pagar e tal. Então eu posso entrar meio dia e meia, eu deixo ela no horário... No limite e tal. Aí eu entrei mais tarde nesse dia, mas por minha causa. E eu sentei na cadeira e ele falou assim, ó, a gente tá aqui pra oficializar a sua saída, você pode assinar esse papel. Tipo assim, né? Você toma um sucesso. Mas pra você não sofrer. Eu entendo toda a psicologia do negócio, né? Mas é uma situação difícil pra quem fala também. É, isso é engraçado que as empresas... Eu nunca fui demitido, mas as empresas que eu trabalhei, eles sempre demitiam no fim do expediente. Tipo, deixa eu trabalhar aí o dia inteiro e aí no final a gente demite ainda. Porque se eu demidi de manhã, o cara vai embora, né? Não vai trabalhar, né? É, tem um negócio assim de mandar demitir no início da semana pra não estragar o fim de semana da pessoa. Eu não lembro que dia. Eu lembro que foi dia 15 de outubro, só ver quando foi. Mas eu acho que não foi no fim de semana, foi no meio da semana. Mas aí quando você saiu, você pensou em dar uma... Porque você já tá trabalhando de novo, né? Então você pensou em dar uma... É, eu tô fazendo frila, né? É, sim. Eu continuo a desempregar. É, mas a gente vai falar sobre o paulista, mas você pensou em dar um tempo, dar uma descansada e tal? Não, não posso, né, cara? Porque assim, eu... Não, mas assim, você ficou 16 anos lá, então dá uma... Não, mas então, eu virei correspondente internacional em 2017. Então esse dinheiro de 16 anos, ele foi dividido. Em 2017, pra ser correspondente, eu fui demitido já. E contratado pelo escritório de Londres, pra trabalhar na Europa, entendeu? Então esse dinheiro eu já usei, assim, eu reformei minha casa, eu comprei um carro, eu fiz uma viagem dos sonhos com a minha filha e tal, entendeu? Então esse dinheiro me engou. Então o dinheiro que eu recebi era um de 3 anos de trabalho, desde que eu voltei. Então ele é muito menor, entendeu? Então assim, eu tinha rescisão, eu recebi um dinheiro de serviços prestados, referente a 3 anos e tal, que me deu uma garantia de ficar 4 meses aí, né, confortavelmente. Então, só que eu estava, eu vivia o impasse assim, se eu não trabalhar, esse dinheiro vai acabar. Se eu trabalhar, é uma gordurinha a mais e esse dinheiro vai durar. É o que eu estou fazendo. Sim. Porque até pra investir, eu não podia investir, assim, tipo, pegar o dinheiro, vou montar um podcast pra mim, beleza? Vou pagar aqui a produtora e tal, toda a parte de equipamento, sei o que. E se eu não conseguir patrocínio, eu estou gastando dinheiro, vou ter retorno e esse dinheiro vai me engolar na frente. Então eu não podia me dar o luxo de parar de trabalhar, fazer uma viagem pra esparecer, porque não era uma quantia astronômica, assim.